Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui num vidão danado aqui, brincadeira, sou Rodrigo Martins, corretor de imóveis, tô aqui no GG Office Center aqui na Giovanni, vou mostrar pra vocês um imóvel comercial, uma sala de 95 metros quadrados, vou começar o tour aqui com vocês, tá bom? Se vocês gostam aqui do conteúdo, vocês que acompanham aqui, ou se você tá chegando aqui hoje, eu posto alguns vídeos de tour de imóvel pela região, Zona Sul aqui, especificamente aqui na Vila Andrade, Vila Pré, Germania, enfim, Santo Amaro, nossa região, aqui próximo à linha 5 do metrô. Então já se inscreve aí no canal, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários e bora lá pra esse tour, tá bom? Bom, eu tô aqui numa sala, bem arejada, aqui já mostro pra vocês aqui a parte de sacada, todos os ambientes são climatizados, tá bom? E um detalhe legal aqui que o proprietário, ele vai permanecer com esses imóveis aqui, em todo o ambiente que eu entrar, você vai ver que tem imóveis também, e caso não seja o que você precisa, fala Rodrigo, eu não preciso desses imóveis, tranquilo, o proprietário tá empenhado aí em tirar também, tá bom? Então, esse aqui é uma sala de apoio, uma sala de reunião, a sala da diretoria, enfim, você que manda aqui, tá? E a gente tá com vista aqui pra Giovanni, sentido bairro, e aqui na frente a gente tem uma sacada, na verdade a gente tem duas, eu vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo. Banheiro aqui pra particular, praticamente pra essa sala aqui, e um detalhe bem legal, gente, que é o seguinte, vou fechar aqui, ó, escuta o barulho aí, hein? São portas anti-ruído, então ela segura bastante esse trânsito aqui da Giovanni. Então vou abrir aqui pra vocês, vocês vão escutar aí que o barulho vai aumentar um pouco. Então a gente tem essa vista aqui maravilhosa, que hoje tá um pouquinho tempo fechado, mas, enfim, é uma vista muito legal, a gente tá num andar bem alto aqui. Aqui é a Giovanni, Morumbital, enfim, essa região aqui você já deve conhecer, mas se não eu vou te apresentar. Morumbital aqui na CIC, na mesma calçada aqui pro lado a gente tem o Jardim Sul, tá bom? Que é outro shopping também aqui da região. Aqui na frente a gente tem alguns prédios aqui que eu já visitei, inclusive o fato Morumbi, vou deixar nos cards aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? E o proveniense ali da Exito, lá no final lá, vou deixar aqui também pra vocês. Vamos voltar aqui. Então a gente tem uma sacada bem legal aqui pra essa sala. Olha o barulho que eu comentei com vocês, acabando, ó. E a gente vai seguindo aqui. A gente tem mais uma sala de apoio aqui, que é com essa porta de correr, fechamento em vidro aqui. Então você acaba tendo esse anexo aqui bem legal. Pra cá, onde eu tô indo, é a copa, aqui é por sensor. Então a gente tem uma espécie de cozinha aqui, frigobar, armários pra apoiar aqui a questão da cozinha. Aqui a gente tem mais um lavabo, tá bom? O imóvel é bem amplo aqui. Mais uma sala aqui, tá? Com um ar-condicionado também. Uma sala de apoio. Aqui seria a recepção. A porta principal de entrada ali. Esse imóvel, ele... São duas salas integradas, né? Aqui onde tá esse drawall é a outra porta de entrada, que foi isolada. Mas o acesso principal é esse aqui. A hora que o cliente chega da porta, essa é a visão que ele vai ter. Na verdade, é essa a visão que ele vai ter. Tá bom? Mas fica a teu critério aqui, adaptação, enfim. Aqui embaixo desse laminado, tem um porcelanato, tá bom? O antigo inquilino que alugou aqui, acabou colocando o laminado por cima aqui, tá? E aqui pode ser uma sala de treinamento, de ter uma sala bem maior aqui, com uma vista bem bonita também, climatizada. Olha que espação. Só reforçando, são 95 metros quadrados de imóvel. Essa porta também é anti-ruído. Então vou te mostrar a altura aqui. Você que tem labirintite aí, já vai me desculpando aí. Mas é uma vista bem bacana. Aqui a gente tem um espaço legal também de sacada, tá bom? O imóvel, ele tem três vagas de garagem disponível pra esse imóvel. E aí que pode ser destinado aí aos gerentes, enfim, aos sócios da empresa. E o prédio, ele oferece sistema de estacionamento, né? Igual qualquer estacionamento parque que você vai por aí. Você deixa, duas horas é X, três horas adicionais e por aí vai, tá bom? Então, gente, é isso. Vou finalizar pra vocês aqui nessa sacada, nessa sala aqui que eu gostei. Essa aqui seria a minha sala. Então, eu vou finalizar pra vocês aqui. O proprietário me passou os valores, metragem, enfim, a descrição completa. Vou deixar no... Aqui na descrição, na verdade, né? Aqui embaixo. E caso vocês queiram conhecer essa sala pessoalmente, vir entender os espaços aqui, me chama. Vou deixar meu WhatsApp também no comentário... Nos comentários, não. Na descrição aqui do vídeo. E é isso. Tá bom, gente? Obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero que vocês tenham se inscrito aí, se você tá assistindo até agora aqui o vídeo. E até o próximo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.